Música Muitos brasileiros tem o sonho da casa própria e agora pode ser uma boa oportunidade para realizar esse desejo em um feirão de imóveis que começou hoje em Manaus. Um feirão de imóveis é uma das principais portas de entrada para a conquista tão sonhada da casa própria. Dá para consultar o crédito, dá para consultar os produtos, então esperamos que as vendas sejam bem grandes. Quem procurar a feira vai ter acesso a 19 lançamentos ligados a 9 empresas do ramo imobiliário. Uma novidade é do lançamento da taxa de juros pelo IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Isso traz uma taxa de juros num patamar de R$ 9,75 para R$ 2,95 e propicia uma melhor condição para as famílias realizarem o sonho da casa própria. A notícia animou este casal que tem um filho de 4 anos. Estou aqui em busca de melhoria, quero sair do aluguel e morar na nossa casa própria, se Deus quiser. Então é só pegar identidade, CPF, comprovante de residência e de renda. Você também pode juntar renda com alguém da família. Quem não trabalha com carteira assinada também pode. É só levar o comprovante do cartão de crédito, por exemplo. Mas espera aí que ainda tem mais uma opção. Você dá seu FGTS de entrada, você consegue ter a aquisição do seu produto. É uma coisa bem legal e você consegue adquirir muito mais rápido. O feirão está acontecendo no Milênio Shopping. Hoje termina aí por volta das 9 horas da noite, mas amanhã tem mais. Abre às 10 e também vai até às 9 da noite. Uma ótima oportunidade para que você possa fazer um ótimo negócio. Um bebê recém-nascido foi encontrado abandonado em uma área de mata em Urucará, no interior do estado. No momento em que o bebê foi achado, chovia muito na cidade. A mãe ainda não foi identificada. A criança foi levada para um hospital do município e passa bem. Moradores de Urucará estão fazendo uma campanha nas redes sociais, pedindo doações de fraldas, roupas e produtos pessoais para o bebê. Amanhã é comemorado o Dia Mundial do Coração para alertar e conscientizar sobre os cuidados com problemas cardiovasculares. Batidas mais fortes do coração podem ser um alerta. O ideal é que a frequência cardíaca, em repouso, fique entre 50 e 100 batimentos por minuto. Acima desta média pode significar algo grave. Daniel estava dirigindo quando sentiu um desconforto no peito. Eu estava sofrendo um infarto agudo. Me dirigi para o plano de socorro e foi constatado isso. E daí a minha vida mudou. Eu coloquei três estentes no coração. É preciso ficar atento a sintomas como cansaço, dor no peito, falta de ar e inchaço nos membros inferiores. O mais comum que acontece é dor no peito, dor no peito aqui nesse osso, no osso externo, atrás do osso externo ou em cima do coração. Principalmente quando faz esforço físico e tende a melhorar com repouso. É um sinal de alerta para problema coronariano, por exemplo. Segundo o Ministério da Saúde, no Brasil, cerca de 300 mil casos de infarto agudo do miocárdio são registrados por ano. São doenças graves, mas como tantas outras, existem formas práticas de preveni-las. Hábitos saudáveis, por exemplo, são os primeiros passos. Mudei totalmente a minha alimentação. Não como mais nenhum tipo de gordura, nenhum tipo de fritura. Agora são coisas naturais. A prática de atividade física, a gente consegue fazer com que não sejamos sedentários. Não fumar também, né? O fumo, a gente sabe que o tabagismo, ele é um grande vilão para o coração. Aumenta muito o risco de AVC, de infarto agudo do miocárdio, né? Aí, dessa forma, a gente consegue evitar a maioria das doenças que levam a óbito de causas cardiovasculares. E hoje é o Dia Mundial de Luta contra a Raiva e a Fundação de Vigilância e Saúde do Amazonas realizou uma campanha de vacinação para imunizar cães e gatos. O posto de vacinação foi montado no estacionamento desse supermercado, na Zona Leste. Os bichinhos iam chegando assim, nos braços e na mochila de seus donos. Cães e gatos eram um alvo da campanha. Eu tenho o maior cuidado com ele. Ele é o... Memeira de casa. Quem visitou o local, além de vacinar um animal de estimação, ainda recebeu orientações sobre a raiva, que também é provocada pelos morcegos. Todas essas espécies de morcegos são encontradas no Amazonas. Mas tem um que causa um pouco mais de preocupação e medo também pelo potencial em transmissão em raiva. É esse aqui, o desmordos rotundos, que precisa de sangue humano e também de animal. E por isso que a raiva é transmitida de uma forma bem rápida. Nós só vamos encontrar na região, na área rural do nosso estado, tá? As pessoas do ribeirinho que lá reside, a maioria dos municípios, das comunidades, sofrem muito com o ataque desse morcego. A vacinação nesses casos só podem ser feitas após o contato com a espécie. Mas campanhas de conscientização estão sendo levadas aos ribeirinhos. A programação em Manaus teve também distribuição de ração para os filhotinhos. A expectativa era que mil animais saíssem protegidos até o fim do dia. Quem não conseguiu levar o PET para vacinar pode ficar tranquilo. Os agentes vão sair de casa em casa para aplicar a vacina. Através da Secretaria Municipal de Saúde, com seus colaboradores, casa a casa, a nível, por região, por distrito de saúde, até o início de novembro. E só para lembrar, bichinho de estimação é coisa séria. Quem ama, cuida. No próximo bloco, mais de 60 crianças e adolescentes do Grupo de Escoteiros participam de Mutirão Nacional de Ação Comunitária em Manaus. São 6 horas e 38 minutos em instantes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.